Fala jovens, então no dia de hoje, no dia de hoje, no dia de hoje a gente vai colocar os projetores no farol, então eu já tenho tudo que eu preciso aqui ó, um alicate para abrir o farol, a cola, para colar o farol, o xenon, aqui está o xenon, na verdade aqui está o projetor, aqui está a capa que vai atrás do projetor, a tinta para fazer a máscara negra de alta temperatura e o soprador térmico, então é isso que a gente precisa, agora a gente vai lá para o carro para poder tirar o para-choque, tirar o farol e começar a fazer os trabalhos, beleza? Agora são 10h30 da manhã, vamos ver quanto tempo eu vou levar para fazer isso, beleza? Então, isso aí foi. Olha assim é o farol Vamos ver como é que está hoje, né? E vamos pintar tudo isso aqui de preto, vou colocar o projetor ali. Para começar a gente vai usar a chave, vamos ver se foca aqui ó, tem 15, não sei se dá para ver aí, que está muito só aqui fora, para soltar esse parafuso, esse aqui, esse aqui e esse aqui, para tirar esse farol, precisa tirar o para-choque. 4 parafuso, tem que tirar aqui dali, ele fica na roda aqui ó, dos dois lados. Aqui ó, acho que tem um aqui ó, que eu não consegui tirar do outro lado, eu só tirei desse aqui, então eu vou tirar esse farol aqui para ver se dá para tirar o outro do jeito que está ali, meio desencaixado. Então vamos tirar esse farol aqui e ver como é que faz. Primeiramente tem esse parafuso aqui, é uma chave 10mm, então coloca aqui e solta. Tirar esse aqui que está aqui embaixo, né? Então por condição é esse daqui de cima e esse aqui de baixo, 10mm também e esse aqui da lateral. Então são esses três parafusos e daí solta os cabos aqui né, do farol para você poder tirar ele. Para soltar essa travinha, você enfia a chave de fenda aqui embaixo aqui ó, e puxa. Aí você puxa o conector e ele sai ó, uma travinha aqui ó. Tá vendo a travinha ali ó? É assim ó. Agora eu vou tirar o outro, já tirei um aqui, agora vou tirar o outro. É o mesmo esquema, solta o parafuso aqui da frente, o parafuso de baixo e de aqui de cima. Olha o bichão do mal, ó. Então basicamente o que você vai precisar é uma chave T15 e uma chave 10, é isso, para tirar o para-choque. E paciência né, lógico. As lentes são ali ó, as duas lentes e agora vamos fazer o trabalho lá dentro porque está muito calor. Então agora vamos abrir o farol. Esse aqui está com idade ó, então a gente vai abrir ele aqui agora. Abrir não na verdade né, primeiro tirar os parafusos, as coisas. Isso aqui tem que tirar, tem que desmontar a lâmpada aqui. Então vamos lá né, começar a tirar a lâmpada aqui. É umas travinhas né, aí a travinha dessa aqui puxa para o lado de fora aqui, aqui também. Puxa a travinha para o lado de fora, aí vai usar a chave acho que T15 de novo. É, ela tem 15 de novo. Tô louco bicho. Beleza, um tá aqui, tirado. Mais uma lâmpada. Fazer o mesmo com o farol aqui. Tirar esse bagulhinho aqui, de respiro aqui do farol ó. Só puxar, tira esses dois negócios de plástico aqui. Desconecta as duas lâmpadas. A outra lâmpada você puxa, puxa a travinha para fora. Que beleza, derruba dentro do farol. Ai, maravilha. Essa também, puxa aqui. Essa aqui tira também, é só girar. Solta os parafusinhos. Beleza. Solta esse aqui também. Desmonta tudo. Quando você ver o parafuso, você tira. O que você conseguir, claro. Bom, agora acho que é isso. Agora tem que pegar o soprador e abrir o farol. Olha a parte chata. Vou gravar só um pedacinho, mas eu vou gravar tudo do soprador. Basicamente você tem que pôr o soprador aqui, nesses pedaços aqui. Pelo lado do plástico, nunca dá lente. Isso você pode trincar a lente. Então sempre de assim. Até ir descolando. Depois que descolou, você destrava todas elas. As travinhas que tem de embaixo em cima. E daí coloca o alicate e vai abrindo ele. Suavemente. Beleza? Então vamos para outro lugar lá fazendo isso aqui agora. É o seguinte. Pega o soprador térmico. Certo? Liga ele. Vai passando aqui. Esquenta muito, mas muito, muito, muito tempo. Eu fui enfiando a chave de fenda. Aí eu comecei por esse lado aqui. Achei mais fácil por esse lado aqui. Enfiei a chave de fenda aqui. Abrindo um buraquinho. Amolecendo todo ele. O soprador. A hora que eu conseguir abrir uma brecha. Mais ou menos assim. Eu enfiei o alicate aqui. Alicate inversor. Não sei como é que chama. Porque se aperta. Em vez de fechar ele abre. Então eu fui abrindo, 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 abrindo. Fazendo isso no farol inteiro. Demorou tipo uma hora e meia para fazer. Infelizmente não tem um forno que cabe um farol desse tamanho. Mas foi o jeito que eu fiz aqui. Sim, demorou muito tempo. É isso que tem que fazer. Tem que assoprando. Muita paciência. Muita calma. E vai fazendo. Foi isso que eu fiz. Então eu vou filmar um pouquinho só para vocês verem aí. Como é que funciona mesmo. E vou ver se eu consigo abrir aqui um pedacinho para vocês verem só. Como é que eu fiz mesmo. Beleza? Então vamos lá. Já consegui abrir um buraco aqui. Está vendo? Aí agora você vai aquecendo uns pedaços. Né, bastante E abrindo com alicate Põe o alicate aqui, ó, e aperta Tá vendo, ó, não é difícil Mas O primeiro que você vai fazer, você vai xingar pra caramba Ah, vai Então é isso aí, não vou gravar o resto, tá Eu vou abrir o outro farol aqui E a gente vê quando o farol estiver aberto Ó, já abri o outro Aqui, ó O certo agora é tirar toda essa cola que ficou aqui, ó Aqui na lente Pra quando você colocar a cola nova Ela aderir melhor Então depois eu vou fazer isso E agora vamos desmontar aqui Fazer a pintura nas lentes Vou tirar a lente daqui Pra tirar a lente é só tirar esse parafuso aqui Esse outro aqui E eu acho que ela já sai Eu acho que são só esses dois aqui E ela já sai, porque aqui em cima é encaixado Vamos soltar aqui Esse é T10 Aqui está a lente Nossa, grande a lente, hein E a outra aqui que a gente vai Aqui que a gente vai fazer a máscara negra Tirar isso aqui também, ó Não é difícil Mas tem que ter cuidado Eu comecei tirando por essa trava aqui, ó Aí eu puxei Tirei essa aqui Tirei essa aqui Essa aqui As duas de baixo Essas duas de baixo aqui, ó Ela sai pra lá Então Repetindo Eu tirei essa Depois eu tirei essa Depois eu tirei essa Depois essa Depois eu puxei e ele saiu Puxei essas duas e ele saiu Tirei Certinho Sem quebrar nenhuma trava Mas toma cuidado Porque pra quebrar é fácil Eu usei uma espátula de plástico Que eu sempre uso aí, laranja Vou mostrar ela aqui pra ele Essa aqui, ó Então eu coloquei lá Tirei essa aqui também, ó Isso aqui é simples, né? É a travinha de novo igual a outra Tem que tomar cuidado pra não quebrar São quatro travinhas Uma de cada lado Uma aqui, uma aqui Uma aqui, uma aqui Só tirar e já era Agora Deixar isso aqui e pintar Olha aqui como é que eu tô fazendo Com uma buchinha Buchinha verde Tá vendo aqui? Tá brilhante, ó Vou dar uma esfregadinha aqui, ó Tá vendo? Ficou fosco Eu tô deixando assim, ó Pra poder meter a tinta em tudo Simples, cara Uma lixinha assim Depois lava tudo Seca e mete a tinta em tudo Já é É igual quando a sua mulher lava Aquela frigideira que você gosta muito Que ela lava até esse lado verde aqui, ó E risca tudo Então, mesma coisa Agora você pode falar Que ela pode fazer no seu farol Só que você ia te ajudar Olha só aí Vê como é que ficou, ó Bem fosco, tá vendo? Então vou fazer isso no outro E pintar E ó, aqui temos um problema Tá encostado lá no fundo E tá vendo, ó Ele não entra Então eu vou ter que cortar mesmo Então eu vou cortar mais ou menos aqui no Acho que é aqui nessa Aqui no meio, na verdade Pra ver Primeiro Se não der Depois eu vou cortar aqui Com o dremel O dremel tá aqui já Dremel, pra quem não sabe O que é o dremel É essa maquininha aqui, ó De corte preciso Então vou cortar lá fora Só cortar Bem galera, deu ruim aqui, ó Eu comprei essa bolota aqui Que ela é mais mida que as outras Só que porém O tamanho dela Não entra aqui dentro Nem se forçar Aí nos vídeos os caras cortam Eu cortei Ela até entra Mas o problema É que ela fica sobrando Falta no espaço aqui, ó Fica mais ou menos assim, ó E aí eu comprei a certa agora E vai vir Então hoje a gente vai Pintar esse lado aqui de preto Né? Pintar aquelas duas ali Ó galera, comecei a pintar Eu esqueci de mostrar aí Essa tinta que eu tô usando Limpar não tem segredo Na verdade Você, né? Lava Dá uma lixadinha nele Como eu falei lá Cabochinha ou calicha Como você preferir Lava pra tirar a gordura E coloca o spray de temperatura Eu tô fazendo o preto fosco E a temperatura aí Ele é 650 graus Então dá tranquilo Pra pintar o frato Então eu vou pintar aqui Não vou filmar, né? Pintar é pintar Não tem segredo E volta aí Com as duas lentes pintadas Pintar as duas aí, ó Agora só espera secar E pintar a outra Porque senão a bolota aqui Que fica aqui no meio Fica prateada também Não tem que pintar aquela bolota daqui Só isso aqui que eu não vou pintar Aqui fica aqui dentro Que é do farol alto Mas aqui eu vou pintar também Então galera, agora eu vou Fazer a máscara aqui Nesse aqui do farol alto Que eu não vou pintar esse Vou pintar só esse lado aqui Depois que eu fiz a máscara aqui Eu vou lixar o mesmo esquema Aqui por dentro Essa parte aqui de fora Pintar já era Então nesses daqui eu já fiz a máscara Né? Que eu não quero pintar dentro Do farol ali Só pintar a partir Essa parte aqui Essa parte aqui do farol alto não queda Então já lixei Vou pintar o mesmo Fosco aqui, ó Só pintar Pintado com sucesso Dá uma olhada Na situação do chão Da minha casa Ó Fazer aqui, ó Ó a Jessica Tá dando a bíblia aqui, ó Olha que beleza Mas não é só esperar secar agora Que bonito, hein? Ó a criança ali, ó Pra ver como é que era Como é que ficou ali, ó O espelhado do farol alto Vai ficar bonito Montado, hein? Então aí agora Pintadinha, né? Agora vamos colocar O projetor aqui Certo? Pôr o projetor aqui dentro Vou mostrar pra vocês Como é que põe Deixa eu preparar aqui Ó, então o projetor tá aqui, né? Eu coloco esse anel aqui Que vem junto com ele Pra ele poder Segurar melhor assim Segurar melhor não Pra o contato ser melhor, né? Que é um silicone Ele vem com duas Com duas Dois tipos de montagem Vem com H4 E H7 No meu no caso é um H4, né? Então vamos O H7 eu não lembro agora Então eu vou pôr aqui, ó Lembrando que Essa parte aqui do projetor Do farol alto baixo Ele é pra baixo O fio Então primeiro você passa o fio O fio vai por baixo mesmo Aqui Cuidado pra não riscar o farol agora, né? Vou colocar ele aqui Certo? O fio ficou pra baixo ali, ó Tá vendo? Beleza Fez isso Você vai colocar Essa rolinha que vem junto com ele Do jeito que ela encaixa, né? Não tem muito segredo Na verdade Colocou isso Vai colocar a porca E apertar bem Eu vou apertar com o alicate agora Então eu já apertei ele aqui, ó Apertei com o alicate de pressão Se tiver um alicate universal Que consiga abrir desse tamanho Que o meu que eu tenho não dá Vai ficar melhor Fez isso Você tem que deixar o farol alinhado O projetor alinhado também, né? Você olha lá reta Tenta Ele tem um... Tá vendo que ele tem esse risco aqui, ó? Esse risco aqui, ó Tenta emparelhar com o risquinho Que tem dentro do projetor ali, tá vendo? Tenta deixar ele paralelo Aqui E parafuso aqui agora A pecinha da lâmpada Muito simples, né? É só colocar aqui e parafusar Beleza O projetor tá aqui dentro já Tá faltando a outra peça lá Que eu comprei errado, na verdade Tá chegando agora Que é a capinha do projetor Vou pôr ele aqui em cima Na verdade é só encaixada Não tem que fazer nada Não tem que parafusar mais nada Agora eu vou pôr ele na outra peça Pra gente ver como que ele vai ficar Antes a gente tem que montar o farol, né? Montar a lente aqui, ó Essa peça aqui Primeiro que ela vai encaixada Da parte de baixo pra cima, né? Então encaixa ela assim Aqui, ó Essa travinha que tem aqui embaixo Ela entra aqui Essa daqui de cima também Então você tem que pôr as duas primeiro E vai apertando até encaixar tudo Então eu encaixei a primeira Cuidado para não quebrar Não quebre nenhuma Mas tá encaixadinha aí, ó Obrigado Melhorou muito, mas melhorou um pouco Encaixadinho agora Vamos pegar a outra Enfim, eu encaixei a outra aqui Então, ó Já encaixei a outra aqui Só para a gente ver como vai ficar Vamos ver Ah, rapaz Bonito vai ficar, hein? Olha Dá para a gente pôr o vidrinho aqui na lente também O vidrinho aqui dá certo, ó Vamos ver qual que é o lado que é qual Acho que é esse aqui mesmo É assim mesmo Então vamos encaixar aqui já Então Eu vou falar como eu encaixei Eu coloquei esses dois lados aqui alinhado Apertei esse de cima E encaixei o de baixo Foi isso que eu fiz Mas no outro ainda Eu não consigo encaixar esse aqui Ela tá encaixou os três E eu tô com medo de forçar aqui e quebrar Então eu vou ter que tirar de lá Para ver o que que eu vou fazer agora Mas tá ficando bonito, hein? Vamos para a lente para ver? Só para a gente ver como vai ficar A lente tá tudo sujo Eu não limpei ainda Ah, vai ficar bonito Tirando o reflexo da janela aí, né? Vai ficar bonito Ó, galera, acabou de chegar Ó, tem essa certa Essa é a certa Diferente daquela Agora lá entra certinho aqui também, né? Também tem três polegadas, ó Certo? E ela vai ficar assim no farol, ó Mas você fala É, mas é preto brilhante É, mas eu queria preto brilhante Por quê? Porque aquela parte do farol aqui, ó Essa parte do farol é preto brilhante Então vai ficar mais ou menos aí Ó, que louco, ó Então é esse desenho que eu queria mesmo Agora vamos Encaixar direito ali no outro farol também Apertar definitivo Certinho Ver se realmente tá encaixado Certo? E já era Vamos ver mais ou menos como é que é Vai encaixar não tem segredo Só colocar aqui Os caras no vídeo Eu não corto isso aqui, ó E eu não cortei Parece que tá encaixado certinho Vou dar mais uma apertada aqui pra ver Porque eu tô com medo de riscar a tinta Porque, ó Já risquei aqui ontem, ó Tá vendo aí, ó Eu passei o esmalte preto Porque não tem mais a tinta pra terminar Então, assim por enquanto Então vou encaixar aqui direita Já volto aí De lavar as lentes Já veio com a buchinha de lavar louça E detergente mesmo Já lavei esses daqui também Então, enfim Agora vamos montar o farol nos dois Vou montar o farol nos dois, né Ó, pro farol alto Tá vendo esse cara aqui A luz do farol alto? Essa luz do farol alto Essa aqui Esse cara aqui, ó É o positivo E esse é o negativo Então, como eu não quero Ficar sem essa luz Eu vou descascar aqui Desse lado também E jambiar o fio aqui do projetor O vermelho no positivo Que é esse aqui E o preto nesse aqui Que é o O que encaixa a lâmpada Então, fez isso Colocou aqui no lugar E vamos continuar Ó, descasquei os dois aqui, ó Lembra de você colocar o alicate, né Você coloca o alicate aqui E puxa assim, ó Pra frente Sem fazer muita força Pra não cortar Só dar uma mastigada no fio E puxar ali pra cima Agora eu vou cortar o conector ali E emendar os dois aqui Passar o fio desolante E vou colocar o farol aqui Eu vi que vai ficar muito curto O fio aqui Então eu vou aumentar um Tanto assim, mais ou menos Ó, quase um palmo de fio Pra poder ficar acessível Não ficar tão ruim de mexer ali Tenta pegar o fio do mesmo diâmetro E... Vou ir emendar ali Já ficou com essa distância aí, ó Distância boa Agora vamos encaixar ela aqui Pra encaixar tem uns creminha Esse corre Esse entra por cima Já encaixa o de baixo ali Vou pôr esses fio pra dentro aqui agora Pronto Encaixar Fica bonito, hein Agora nós vamos colocar a lente No farol Com muito cuidado Colocou a lente no farol Os dois parafusos aqui de baixo Aperta eles É a única coisa que segura a lente E aí? Vai ficar bonito ou não vai? E puliu o farol agora Agora de fora, né? Mas tudo bem Agora eu vou pegar a cola Essa cola aqui Vou colocar ela no farol inteirinho De volta dele Vou esquentar ela bastante Aí vou passar a chave de fenda nela Pra ela poder ficar no farol inteirinho Depois disso Eu vou colocar a lente E apertando todos os lados Pra ela poder encaixar certinho É um processo que eu não fiz até agora E vamos ver Espero que dê tudo certo Vamos ver Mano, essa cola é muito grande É muito grande essa cola Eu vou tentar fazer a emenda dela Nesse pedaço aqui, ó Nossa Vai sobrar a cola Tem que dar uma esticada Dar uma esticada pra ela ficar mais fina Talvez, sei lá Esse é o medo que todo mundo tem Na hora de abrir o farol Fechar o farol Pra ver se é que vai ficar bom Ou não Espero que fique Se não ficar bom Te abro de novo A cola já tá grudando, velho E nem colocou o farol ainda Colocou a lente ainda, na verdade Dá uma apertada aqui mais ou menos Acho que tem pouca cola ali no canto Vou pôr mais um pouquinho Acho que era mais ou menos isso Agora eu vou esquentar a cola Por fora aqui Que ela é bem mole Colocou a lente Não precisa ver como é que ficou aí Tá mal, tá vendo? Aqui que eu pus mais cola, ó E a parte de cima Então vamos pro outro lugar Você tá conseguindo ver como tá molha a cola agora? Olha isso Clique a lente Agora eu vou aquecer um pouco a traseira dele Ih, vamos encaixar essa lente aqui agora Agora que dê a cerca Vamos lá Vamos aquecer mais Mais Que tá difícil Encaixar Vamos lá 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 Nossa, vai, tudo é sua, olha aqui. Ah, puta que pariu. Ah, puta que pariu. Ah, essa porra aqui não tá parando. Vamos esquentar. Quente. Uma hora depois. Como vocês podem ver, eu finalizei. Os dois tá ali, um tá ali, o outro tá aqui. E eu, sobrou a cola que eu tava usando, né, no farol. Aí eu coloquei ela por fora, ó. Fora essa parte não aparece mesmo, o importante é não vazar, não entrar água, na verdade. Nos dois faróis. E agora eu vou deixar secando aí, bem secando. Nem limpei a lente direito ainda. Vou deixar secando bem e amanhã eu coloco eles no carro. Ó, galera, então agora eu vou colocar a lâmpada ali, né. Não tem segredo, já desconectei os fios aqui, ó. Pra colocar, eu coloco ela com isso aqui virada pro lugar que é abertinho ali, né, essa resistência. Coloca ali. Aí precisa pegar a travinha, essa travinha aqui, ó. Coloca ali e faz muita força pra travar ela, porque é bem ruim de a gente travar. Certo? Então vamos por a duas. Coloca no furinho embaixo, no furinho ali que tem embaixo. Então ela colocou no furinho aqui embaixo, ó. Nesse furinho que tem aqui. Aí vai apertar ela bastante e travar, né. Tem a trava aqui do lado certo. Isso é muito forte. Aí, ó. Travou. Viu? Travou aqui em cima aqui, ó. Beleza. Agora tem que cortar a borracha, né. Corta a borracha aqui pra passar esse cara aqui no meio. E esse aqui, você liga na lâmpada aqui normal, ó. Deixa ligado aqui na lâmpada. Que esse aqui vai ficar na parte de dentro do farol, né. Colocou assim. E beleza. Vou cortar aqui. Vou cortar com essa chave aqui mesmo. Você vai fazer o furinho certinho aqui. Eu vou cortar aqui com uma taca e já voltei. Passa os fios dentro aqui, né. Dentro do buraquinho. E coloca esse plástico aqui dentro. Então tá colocado. Vou passar uma fita isolante aqui só pra ter certeza. Dos dois lados. Fechadinho pra não entrar água. Fita isolante colocada. Cruzeiro de farol. Agora vamos montar no carro. Ficou bonito, hein. Ó. Agora tem que ligar o xenon. Vou pegar o reator lá pra gente fazer a ligação do xenon. Vou pegar o xenon. É igual brincar de lego. É só colocar aqui os conector, na verdade. Então é só conectar esse conector aqui e prender as caixinhas. Eu vou prender aqui e vou pular pra quando estiver pronto. Tá ventando muito aqui fora. Primeiramente eu prendi ele aqui. Porque eu não tenho a sentar Heller boa. Esse aqui é mais ou menos. Então eu prendi ela aqui, ó. Dos dois lados aí. Agora vamos terminar de prender o para-choque e ligar. Vamos testar agora. Na hora de testar, acabou a bateria da câmera. Vou gravar com o celular então, né. Agora eu vou trocar essa lâmpada aqui pra outra tonalidade. E já era. Seto funcionando. Bonitinho. Farol alto funcionando junto com o xenon. Ó, de noite. Dá pra ver bem, ó. Olha aí, galera. Não quis cortar os dois lados. Vou ter que abrir de novo. Pra poder arrumar. Então, bora. Então, galera. Pra quem acompanhou aí o vídeo. Chegou aqui os projetores novos. Esse é de 2,5. Não é tão bom igual aquele. Mas como eu tô com o carro desmontado. O farol desmontado aqui. Eu comprei o mais rápido pra poder montar e poder usar logo. Então, agora eu vou pintar isso aqui de novo. De preto fosco. Porque zoa a tinta, né. De ficar caindo o bagulho lá. Enfim. Já pintei as proteçãozinhas que vem aqui. Já pintei esse preto brilhante. Ali a cola que eu tirei de um dos faróis. E aqui tem outra aqui, ó. Na caixinha aqui com a superadora New Pringles. Diferente da outra. Essa aqui ela é presa aqui. E ela é parafusada, ó. Vem os parafusinhos, ó. Ela é parafusada. Então, não vai cair mais. Isso é melhor que o outro. Mas eu vou fazer a máscara aqui de novo. Pintar isso aqui de preto fosco. Pintar outra lente lá de preto fosco também. Tirar a cola de todos eles. Tirar a cola eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou colocar na caixa. Que eu peguei uma caixa agora. Vou deixar por 10 minutos. E vou tirar toda a cola que tem sobrando. De todos os faróis ali. E daí depois que eu pintar de preto. Aí eu vou montar o farol. Colocar o projetor e a lâmpada. Não tem muito segredo não. Como eu já fiz o processo aí para vocês verem. Esse eu não vou filmar. Só vou fazer rapidinho, né. Porque pintar não tem segredo. Tirar a cola também não tem segredo. Depois que eu esquentei. Eu vou ir com uma chave grande. Uma chave fenda grande, ó. Desse tamanho aqui mais ou menos. E vou passando assim. Ela vai saindo sozinha. Teria na mão. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos quando o farói estiver pronto. Ó galera. Eu esqueci de filmar. Tem umas duas semanas que o farói está no carro já. Mas ó. Ficou assim. Está tudo funcionando. Eu preferi o de 3 polegadas, né. Pelo design. Mas. Ele ficou um pouco maior. Na verdade aquele outro lá. Mas esse aí ficou bom também. Está iluminando bem. Não está ruim. Agora eu preciso só pegar. Depois de criar muita coragem. Começar a lixar ele. Pegar umas lixas de água e lixar ele. Mas é isso aí. Então se gostou do vídeo. Dá um like aí. Porque deu trabalho para fazer. Fala galera. Então eu deixei umas fotos aí do carro pronto. Vocês estão vendo aí. Por que que eu não deixei o de 3 polegadas? A partezinha do lado dele. É o escudo. Eu não sei como chama direito. Eu. A que eu comprei a outra. Não encaixou também. Então eu acho que tem que fazer uma adaptação melhor. Tem que cortar de um jeito que dá um pouco mais de trabalho. Então eu preferi colocar um projetor de 2,5 mesmo. Como vocês viram no vídeo. Eu gostei do resultado. Ficou bom. Iluminou bastante. Eu achei que ilumina menos. Porém o de 3 polegadas fica mais bonito. Fato. Mas cara. Funcionou da mesma forma. Na verdade eu só queria abrir o farol para tirar a umidade. Aí já que eu tive que abrir o farol. Para não ter que comprar outro. Eu já resolvi fazer essa modificação. E cara. Eu gostei do resultado. Dá trabalho. Bastante trabalho. Se você for um cara que não tem paciência. Cara. Nem pega para fazer. Enfim. Isso aí. Comenta o que achou aí. Se você quiser tirar alguma dúvida. Alguma coisa. Manda no meu e-mail aí. Que eu respondo para você. Beleza? E dá um curtir aí. Porque se inscreve no canal que eu dou trabalho para fazer esse vídeo. Valeu. Fui. Fui.